Carro forte pega fogo no meio da rua. Carro forte pega fogo no meio da rua. Vamos ver as imagens? Descei em Madureira, acabaram de roubar um carro forte, tentaram explodir o carro. Olha. Tudo acontece nesse lugar, ainda mais na minha janela. O moço tá ali se escondendo e eu tô aqui gravando. Tipo, a qualquer momento o carro vai explodir. Meu Deus, olha a fumaça preta. Agora eu tô falando sério, não tô conseguindo gravar. Gente, as pessoas estão lá embaixo, perto do carro. Gente, as pessoas não têm medo, todo mundo gravando. Vai estar nos estádios de todo mundo daqui a pouco. Isso. Já tá morto. Meu Deus. Ai, essa informação. Vai direto pro meu blog. Pai, a fumaça tá vindo aqui em cima. Pai, faz muito, eu tô com medo. Gente, apaga logo o bombeiro. Meu Deus. Pai, vai vir aqui. Pelo amor de Deus, apaga logo. Vai espalhar o dinheiro. A mulher gritou lá embaixo. Só não pode espalhar o dinheiro. O nego tava aí, ó. Doido pra explodir o carro mesmo. Trouxe credo. Ai, não tá dando pra... Gente, não apaga. Muita fumaça. A fumaça faz muito mal. Agora ninguém chega. Onde o povo sumiu da rua agora? Não dá pra gravar mais. Eu tava observando esse vídeo aqui. O bombeiro até que chegou rápido, né? Mas... Demorou a jogar água lá, né? Mas, enfim. Sei que tem que desenrolar toda aquela mangueira, etc. Olha só. A moça que tava gravando aí, ela não tinha informação completa, né? Lógico, ela tava gravando ali. É uma pessoa que estava naquele momento ali gravando. E acabou falando que o carro forte foi roubado. Não foi roubado, não. Ele pegou fogo. Do nada, ele pegou fogo. Vamos ver a matéria aqui. O carro forte pega fogo em Madureira, Zona Norte. Causas do incêndio ainda não foram identificadas. Não foi roubo, tá? O carro forte pegou fogo na tarde dessa sexta-feira em Madureira, Zona Norte do Rio. Segundo o corpo de bombeiros e vítimas, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. O incidente chamou a atenção dos pedestres que andavam pela rua Carvalho de Souza. O corpo de bombeiros foi acionado. Às 14h53, os militares já estavam de volta ao quartel às 16h07. Ou seja, a ação deles foi bem rápida lá. Eles conseguiram conter o fogo, né? A polícia militar não tem informação sobre o caso. A reportagem procurou a empresa responsável pelo carro forte, que não respondeu até o fechamento dessa matéria. Ou seja, não foi nenhum tipo de assalto, até porque se fosse, as sociais teriam conhecimento do caso. Mas é um caso, né, bem atípico, né? Um carro pegar fogo no meio da rua e você vê que fez muita fumaça. Eu fico preocupado com os profissionais de segurança, né, cara? Que, graças a Deus, ali, não ocorreu nada com eles ali. Não tem citação aqui que algum deles ficou ferido. Mas não foi nenhum tipo de assalto, mas um carro forte pegou fogo. Então, muito perigoso. Você pensa em uma porta daquela, não abre, trava, né? Dá alguma pane elétrica ali, alguma pane. Por mais que esses carros fogem, alguns são trancados eletronicamente, com botão, é travado. Outros têm a porta por dentro ali que é manual. Você pensa em uma pane elétrica ali, trava as portas. Deus me livre. Então, tem que verificar aí a manutenção desses carros aí, ver o que houve aí, né? Que isso aí não pode acontecer, não. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e tava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland. Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve, como na Escolta Armada com a Tartaruguinha. Esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego. E dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de Crises, que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Tá? E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula. Que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fodeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária ou segurança de hospital. Mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de Escolta Armada. Primeiro dia eu já tava lá. Pô. Curso de gerenciamento de crise? Vamo embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento. Quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. Não. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei. Vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9. Uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar. Falei. É da ISPP. Do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim... Tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS. Como escolta armada. Mas graças a Deus. Como o Edirland fala. A oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento. E tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. Música